E um levantamento feito pela Federação das Indústrias, a FIRJAN, aponta quais são as profissões que vão estar em alta aí nos próximos anos. Nossa equipe conversou com especialistas e também com estudantes que estão prestes a escolher a própria profissão para saber se essa pesquisa pode influenciar os jovens neste momento que é tão decisivo na vida deles. Pedro tem 16 anos, está no terceiro ano do ensino médio. Hora de decidir a profissão que vai seguir. Ele gosta de artes cênicas, mas por conta das dificuldades do mercado de trabalho neste ramo, o adolescente pensa em partir para as biológicas, talvez medicina, para ter mais chances de sucesso na hora de procurar um emprego. Bom, eu acho que pode ser muito difícil a decisão por causa que eu gosto muito de artes cênicas, mas também o mercado é muito difícil. Já o colega de turma Iuri está decidido. Escolheu o curso que pretende concorrer por vocação, sem levar em conta o mercado de trabalho quando se formar. Eu escolhi engenharia química porque eu gosto de química e gosto de matemática. E além disso, engenharia química, por ser uma profissão que exige um grau de intelectualidade um pouco mais avançado, é uma profissão que me agrada. Não é fácil mesmo decidir que profissão seguir quando se tem apenas 16, 17 anos. São muitas as pressões sofridas pelos jovens. E uma pesquisa feita pela FIJAM, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, foi mais um gerador de dúvida e ansiedade. Isso porque ela aponta que profissões vão estar em alta nos próximos anos. E se a profissão pretendida estiver em baixa, o que fazer? A psicóloga aconselha. Tem que ser uma escolha consciente. É importante a gente analisar a tendência, a personalidade do aluno, mas a gente tem que olhar também o mercado de trabalho, áreas que estão aquecidas. De acordo com o levantamento, as engenharias, setor de compras, comunicação, pesquisa e desenvolvimento, meio ambiente, entre outras, devem empregar bastante de agora até 2020. Tecnologia da informação também não poderia ficar de fora. No futuro a gente pode esperar ainda mais crescimento e é uma área bem promissora. Nesta empresa, por exemplo, já existem duas vagas abertas e a expectativa é de continuar crescendo. É uma profissão que está expandindo muito, devido a várias solicitações do governo com informações fiscais novas. E cada vez mais as empresas precisam controlar, ter o seu controle financeiro, ter o seu controle de faturamento. Para Dunga, diretor desta escola, existem ainda outras profissões que devem continuar empregando e que não aparecem nas pesquisas. A área da medicina sempre vai estar em evidência. Você tem uma carência muito grande de médicos. A área das engenharias também. O desenvolvimento tecnológico do Brasil é inevitável. Você também tem que ter afinidade com o tema para não fazer uma universidade, uma faculdade, um curso, que você não tenha afinidade nenhuma só pensando no mercado de trabalho no futuro. Acho que é importante ser feliz independentemente de quanto você vai ganhar lá na frente. O que você vai ganhar lá na frente?